Bom dia, hoje eu tô aqui, é, se a luz tá forte na minha cara, tô tentando me segurar, mas não tá rolando muito. É, eu tô, vou gravar pra vocês hoje o meu dia um pouquinho, fazer um vlogzinho básico. Eu tô em Salvador com os meus pais, então eu vou fazer alguns vlogzinhos por aí, vou dar uma voltinha e vou levar vocês comigo. Vamos lá? E aí gente, chegamos aqui na mata e vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá. Meus pais tão fazendo tipo uma casinha aqui e aí a gente veio dar uma olhadinha na construção. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui em volta como é que tá ficando. Tchau. 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 na forma já. Agora a gente vai ter a sobremesa, né? Gente, olha o tamanho. Explora. Desse negócio, minha tênis. A não sei quanto é o lugar que todo mundo via parte. Já conhece. Por causa da massa. Comi muito, gente. Gente, agora tô voltando já pra Salvador. Pra poder ir pessoalmente. Que eu vou fazer meus avancelos. Ficar bizarra, outras vergonhas também. É um diazinho um pouquinho diferente. Porque geralmente em Salvador eu só fico em casa. Pra ser bem sincero. Eu não faço muita coisa não. É bem difícil sair. Você não tá acostumado. Bastante assim. A desafiar. Mas é isso. A gravidade. Gente, olha essa bota. Estou chocada. É muito chocada. Pronto, galera. A gente já tá indo pra casa. E é isso. Acabou. Acho que não vai fazer... Acho que não vou ter mais nada hoje. Mas de qualquer forma, qualquer coisa eu gravo mais pra vocês. Pronto, gente. Eu cheguei em casa. Acabou meu dia. Acho que não tem mais nada pra mostrar pra vocês. São seis horas. Agora eu só vou ficar de boa. Editar vídeo pra vocês. E... E acho que é isso mesmo. Então eu vim me despedir. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele joinha. Segue a gente. E... Se tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês queiram que eu grave. Ou alguma coisa assim. Pode pedir que eu vou atender o pedido de vocês. Então... Beijo e... Até a próxima.